Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o vídeo que viralizou na tarde desta quinta-feira também é de um cachorrinho. Uma jovem grita desesperadamente pelo animal que entra e sai da água sem perceber o perigo que corre em um lago na Amazônia. Aqui um dos animais que está no topo da cadeira alimentar é um jacaré azul. Vem Fred, vai! Mãe, meu cachorro mãe! Vem Fred! Vem! Ai meu Deus! Vem! 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 Ai meu Deus! Vai não, vai não! Vem Fred! 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 Ah mãe, meu cachorro! Fred! Mãe! Fred! Fred! Não! Já era! Não! Fred, não! Não! Mãe, meu cachorro! O vídeo serve de alerta. A Amazônia tem belezas, mas também exige cuidados e precauções. Veja essa e outras matérias clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.